Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Olá, muito bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao TVCHD agora, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, sexta-feira, 17 de maio de 2024. Para você que nos acompanha também na reprise, uma ótima tarde, um ótimo finalzinho aí de sexta-feira. Gente, que bom estar com vocês neste horário, né? Estamos ao vivo em nossas redes sociais, no facebook.com.br.jpnewsms e facebook.com.br.culturatvc. Hoje, sexta-feira, é dia do quê? Você que já acompanha o TVCHD agora sabe que hoje é dia de TVC Empresa e nós vamos ao vivo para a Casa das Cores, porque é por lá que o meu amigo Israel Espíndola está. Lindo? Muito bom dia para você! Muito bom dia, dona Mari Verdam, bom dia para você que acompanha o TVCHD agora, nesta sexta-feira, sua linda! Seja bem-vindo ao final de semana, mas antes, dê uma passadinha aqui, Casa das Cores, Avenida Capitão Olinto Mancini, Bem na esquina com a rua, farmacêutico Júlio Mancini, em frente ao quartel do Exército Brasileiro, está a Casa das Cores, mais uma loja participando da promoção à Casa dos Sonhos. Ou seja, comprou sua tinta, já pode concorrer a uma casa. Olha a festa que está acontecendo aqui. O pessoal da Band, o Bandinho, também está por aqui fazendo a Blitz Música, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de Casa das Cores, onde nós iremos conhecer mais sobre essa loja. Aqui no showroom completo, gente, temos tintas para metais, esmalte, parede, tudo que você imaginar, aqui tem. E outra coisa, produtos de primeira linha, coral, quem dispensa comentários, souvenir, mesma coisa, são marcas consagradas, assim como Velutex. Está precisando pintar a sua casa, está precisando dar uma repaginada, passa aqui na Casa das Cores, dá uma olhada aqui, nessa paleta aqui, ó, nessa parede, onde eles colocaram aí, gente? Olha essa cor aqui, que legal, paçoca doce, efeito de mármore, mas é tinta, é uma tinta. Azul cósmico, efeito velvet, também é uma tinta. Silêncio de inverno, gente, olha que requinte, que luxo que fica a sua parede. Pois é, tudo isso você encontra aqui na Casa das Cores, na Avenida Capitão Linto Mancini. Dá uma passadinha por aqui, pessoal da Vendas, trabalhando aí, atendendo com os melhores preços de Três Lagoas. Está achando que para por aí? Não! Chegando aqui perto do meu amigo Cristiano, muito saudação, meu irmão. Tudo jóia? Tudo jóia, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez na Casa das Cores, né? Para esse super evento, né? Ao vivo agora, e aqui também para oferecer aqui a nossa tinta, né? Velutex, é claro. Olha aí, mas antes da gente falar, a gente tem uma surpresa para você. Calma, segura a emoção. Temos uma surpresa, mas antes, vamos falar da Casa das Cores. Quantos anos já a Casa das Cores está no Mato Grosso do Sul? Ou seja, entende você. Israel, a Casa das Cores atualmente já tem 26 anos no mercado do Mato Grosso do Sul, juntamente também com a Velutex, né? Que é a maior indústria do estado, para quem não conhece. E é 100% sul-mato-grossense. Agora, Cristiano, eu estou vendo aqui a exposição de tintas, o efeito moderno e um preço camarada. É isso mesmo, a Casa das Cores atualmente conta com as maiores e as melhores marcas do mercado, né? Entre elas, a Coral, a Souvenir e, é claro, também a Velutex, que é o nosso carro-chefe. Além de tinta, também tem os equipamentos para o pintor. Exatamente. Tudo que você precisar para a pintura, para a sua obra, você vai encontrar aqui na Casa das Cores, que a gente tem um leque imenso de produtos e ferramentas para melhor atender a sua obra. E a forma de pagamento para quem está nos assistindo, nos acompanhando? É isso mesmo, a Casa das Cores facilita muito a sua forma de pagamento, através de link, pics, e também, para você que quer pedir sua tinta até a sua obra, a gente envia a maquininha também, juntamente com o link, pessoal. Então, é facilidade. Olha a facilidade, né? Facilidade total, com certeza. Comodidade para você. Não precisa nem sair de casa ou sair da obra, basta ligar. Qual o número? O telefone é o 3521-3111. Bom, 3521-3111 é o telefone da Casa das Cores. Agora, Cristiano, vamos chegar ali perto, porque a gente tem uma surpresa para quem está nos acompanhando pelo TVC, agora, desta sexta-feira. Conta para a gente. É isso mesmo, para você que está assistindo a gente nesta super sexta-feira, a Casa das Cores, juntamente, em parceria com o grupo RCN, vai estar sorteando essa super tinta da Velotex, da linha econômica, lata com 18 litros. A cor é escolher, tá bom, pessoal? Para concorrer no final do programa, está aí, ó, no seu visor aí, o telefone, o WhatsApp. Você vai mandar a palavra TVC agora, eu quero. É isso mesmo. TVC agora, eu quero. Confirma para nós o WhatsApp. O WhatsApp é o 67992170035. 67992170035. Muito bem, valendo, então, esse galão de 18 litros. A cor eu posso escolher? Isso, a cor vai ficar por opção do cliente, na hora que for vir pegar a tinta aqui no cliente. E é só, hein? Bom, horário de funcionamento na sexta-feira? Das sete até as cinco e meia da tarde. Bom, hoje eu não vou conseguir vir na Casa das Cores, mas amanhã, sabadão, é o dia. Sabadão é o dia e também preparamos um super café da manhã para você, cliente, que quer vir aqui e comprar sua tinta para renovar e dar o up. Olha aí o horário de funcionamento. Amanhã, aos sábados, das sete até meio-dia. Muito bem, então, sabadão, vem tomar um café com o Cristiano, com a equipe de vendas também que está trabalhando aí. Dá uma olhada nesse showroom, gente. Tudo certinho, limpinho, arejado, as melhores marcas, as melhores tintas, o melhor preço de Três Lagoas. Tudo exclusivo para você que acompanha o TVC agora aqui de Três Lagoas. E a Casa das Cores é essa empresa, Sumato Grossense, que entende de você também, meu amigo. Então, passa aqui, procura o Cristiano. Ó, pagamento facilitado. Parcelas no Pix, no cartão de crédito. Tintas da melhor qualidade. Coral Souvenir Velotex. Meu amigo, quer mais o quê? Vem para a Casa das Cores. Repetindo, no final do programa, temos prêmio. Exatamente, sorteio dessa super tinta da Velotex. Lá está com 18 litros. A cor vai ser escolhida por você, cliente, tá bom? E não se esqueçam também da promoção Casa dos Sonhos que está rolando. Comprando aqui na Casa das Cores, também está participando do sorteio. Que isso, hein, pessoal? Está afinado. Aí, ó, inclusive tem um cliente que já está preenchendo o QR Code. Olha lá, escaneando o QR Code, comprou. Aí vai escanear ali e aí vai pedir para preencher o cadastro. Deixa eu até ajudar aqui, meu amigo. Dá licença aí, meu amigo. Estende um pouquinho mais para cá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu clicar aqui para você. Olha aí, também esse quadradinho aqui tem que aumentar aqui. Estou ajudando aqui, dona Mari. Aqui é assim, tudo ao vivo. Focalizou. Não leu. Espera aí que a gente vai fazer ler. Tem que fazer ler. Segura aqui, meu amigo. Já volto para te ajudar aí. Mari, vou ajudar ele já já ali para fazer o escaneamento do QR Code, preencher o cadastro para concorrer à casa. Cristiano, obrigado, meu irmão. Sucesso. Obrigado, Israel. Obrigado a todos os ouvintes aí, pessoal. E é isso mesmo. Para mim, eu queria agradecer a todos os telespectadores por estar participando dessa super campanha, que é a promoção Casa dos Sonhos. Show de bola. Dona Mari, daqui a pouco eu estou chegando aí. Só vou ajudar meu amigo aqui. Mas toca daí o TVC agora, que eu estou chegando. Valeu. Tá certo, Israel. Um abraço para toda a família aí da Casa das Cores. E tem presente para vocês, gente. Que presentão, hein? Você ainda pode escolher a cor. O que você está fazendo? De repente, você não está nem aí fazendo reforma, mas viu esse presentão? Eu vou mudar a parede da sala, porque mulher só sabe que é assim, né? As mamães que estão esperando os babies querem mudar a cor do quarto do neném. Olha que presentão, gente. Casa das Cores, dando aí um galão de 18 litros e você pode escolher a cor. Basta você mandar aqui, ó. TVC agora, eu quero, para esse telefone que está aqui na tela. 67-992-17-0035. Manda, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. E agora nós vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Eu quero já mandar um bom dia para a Emerson Willian. Daqui a pouco queremos falar de ocorrências policiais, os registros das últimas 24 horas das delegacias de Três Lagoas, o atendimento da polícia, do SAMU, do corpo de bombeiros nas ruas de Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes do que foi notícia do setor policial. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito das imprudências no trânsito de Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Primeira edição deste ano do Tardezinha aqui no Balneário Municipal acontece neste domingo. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olha, no programa de hoje nós vamos falar ainda sobre o Dia Nacional da Reciclagem. Vamos falar também sobre a caminhada em alerta sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Tem ainda a previsão do tempo, é, e também tem muito sorteio aqui com as nossas promoções. Tem promoção a Casa dos Sonhos, que teremos sorteio daqui a pouquinho. Tem também a promoção Família é Tudo. Se você não está participando, ó, só quero te contar que é um secador, um par de ingressos para o Aqualinda e um par de ingressos para o cinema. Isso tudo você, uma pessoa só, vai levar. É claro que a gente sempre fala, né, você que não conseguiu comprar o presente ainda da sua mamãe, você pode participar. E você que é mãe também pode participar aqui com a gente através desse WhatsApp, que é o 3509-7500. Você vai mandar a palavra a tudo e já está participando aí desse sorteio. Sexta-feira, você sabe, né, tem muita coisa, muita informação, sorteios, e eu já quero agradecer pela sua participação aqui com a gente, viu? O TVC Agora está no ar. TVC Agora Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. Juntos, a gente faz a diferença. Festival de Ofertas Lojas G. Feirão Imbatível Diversos, de R$ 18,99 por R$ 13,99. Varal de Chão Buenos Aires, Coabas, de R$ 99,99 por R$ 69,99. Caixa Térmica Popstar, 34 litros, de R$ 89,99 por R$ 69,99. As Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Festival de Ofertas Lojas G. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filido Miller, 2309. Fone 3521-3785. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Sextou e sextou com temperatura mínima de 21 graus e a máxima será de 34 graus aqui em Três Lagoas. Gente, 21 graus, meus amigos, é bom amanhecer o dia com essa temperatura, porque os costumes da nossa cidade é 25, 26 graus, 6 horas da manhã. O tempo segue aberto aqui, sem previsão de chuva. Nós vamos confirmar isso pra vocês que estão nos acompanhando pela TVC e também pela nossa live, abrindo aqui a nossa janela do TVC agora com imagens feitas pelo Alfredo Neto. Olha isso, gente. Essas são as imagens da nossa cidade, do tempo aqui de Três Lagoas. Sol, tempo aberto, não tem previsão de chuva. Quem está vindo passar o final de semana pra cá pode ficar tranquilo. Você que vai pegar a estrada, aqui, tempo aberto. 365 dias no ano. Se chove, são 60 dias, gente, porque o resto aqui é tudo de calor. E olha, os próximos dias serão de temperaturas mínimas aí, de 19, 20 graus mais ou menos, tá? E a tarde, calor segue normalmente, podendo chegar até a máxima de 35 graus. Não só aqui em Três Lagoas, mas também nas demais cidades da região leste. Então, vamos conferir aqui no nosso painel como que fica esse final de semana aqui na nossa região. Em Mato Grosso do Sul. Olha, Três Lagoas mínima de 20 e máxima de 33 graus. Brasilândia mínima de 20 e máxima de 33 também. Água Clara mínima de 19 e máxima de 33. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 graus e máxima de 35. Para Naíba, mínima por lá é 18, máxima de 33. E Inocência, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Essas são as temperaturas aí pra este final de semana que se aproxima. E semana que vem, mais temperatura baixa, né? No início do dia e à tarde o calor segue normalmente. Aqui comigo, Natan, vem porque nós vamos conhecer, gente, a história de uma mulher que conquistou a casa própria e um carro. Sabe como? Catando latinhas em diversos pontos de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espinula. A protagonista dessa história é a Dona Maria Isabel, que recebeu a nossa equipe na residência dela, onde ela guarda latinhas de alumínio. E a história começa há 24 anos, quando começou a catar latinhas de alumínio. Hoje, com 59 anos de idade, Dona Maria Isabel não se arrepende de tudo o que passou. Catando latinhas na rua. Eu comecei a andar na rua e eu via latinha, eu catava. E durante dois anos eu vivia só catando na rua, na beira da estrada. Eu ia daqui pra Brasilândia a pé, catando. Aí tinha um carro que culpava nós, que era meu ex-marido, né? Andava um tempo, parava, eu de um lado catando a pista, o filho dele do outro lado. E assim foi indo. Dia e noite, faça sol ou chuva, Dona Isabel, como é chamada pelos conhecidos, estava peregrinando pelas ruas de Três Lagos em busca do alumínio. Foram anos andando a pé, mas sempre catando latinhas. Passou por algumas humilhações também, mas não se arrepende. Uma vez eu fui na cidade, eu e minhas duas irmãs, nós vinha vindo à noite. Mas faz muitos anos isso aí, é quando eu comecei a catar. Você vê, 24 anos. Aí eu fui abrir um saco de lixo, uma vez, tinha umas latinhas lá, e ela falou, para com isso. Aí eu falei, ah, deixa, elas foram andando na frente. Eu catei seis latinhas, pus na sacolinha e vim embora pra casa. E eu sempre fui catar dela latinha na rua. Depois de dois anos, como é que eu comecei a comprar devagarinho? Andando em bicicleta, depois comprei uma motinha velha, usada, do rapaz da Yamagut. E assim foi indo, depois comprei uma motinha em 2002, e sempre morando de aluguel. Morei 12 anos de aluguel. E hoje? Hoje eu moro na minha casa. Dona Maria Isabel já passou por poucas e boas neste período onde esteve catando latinhas. São 24 anos. Mas tudo o que conquistou, casa própria, carro, veio da reciclagem. Mesmo com o trabalho da Dona Maria Isabel, ainda assim tem muito material reciclado sendo descartado de forma errada no município. De acordo com dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em Três Lagoas, por mês são recolhidos mais de 100 toneladas de materiais reciclados. Para o tamanho da cidade, é pouco, pois tem muita gente que mistura material reciclado com orgânico, como explica a engenheira sanitarista ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Priscila Maia. No município hoje está em torno de 80 a 100 toneladas coletadas e destinadas à cooperativa. E lá na cooperativa o pessoal faz a separação desses materiais e depois eles vendem para as empresas. Por isso que no caso não seria o final recicláveis, né? Recicláveis é que teria todo o procedimento. Aqui não, aqui só faz a parte da triagem e encaminha para os demais locais. Ainda de acordo com a engenheira do Semeia, mesmo com campanhas educativas, a população treslagoense ainda não faz a separação do lixo para a destinação correta. E é assim que muito material reciclado é descartado de forma errada. Ainda não existe descarte incorreto, né? Ainda existe material reciclável que vai junto com orgânico. A Semeia tem o setor de educação ambiental, ela faz as palestras, dá essas orientações, sempre estamos à disposição, orientando. Mas ainda assim, em questão da população, existe muito descarte incorreto. Atualmente, Dona Maria Isabel compra o alumínio. Não precisa mais sair à procura da latinha. A contribuição dela com o meio ambiente, dando o destino correto para o alumínio, é nobre. Entre as lagoas, existe a coleta seletiva, onde uma vez por semana o caminhão passa recolhendo apenas os materiais reciclados. Mas existem também alguns pontos de coleta. Sim, a coleta passa uma vez na semana em cada bairro. Cada bairro tem seu dia. Igual o centro, um exemplo, é toda quarta-feira. Toda a coleta seletiva é período diurno. E existe em torno de 28 pontos de entrega voluntária, que são os PEVs. Então, tem vários locais que existe esse ponto também. E, no caso, quem não ainda participa da coleta, tiver interesse, pode entrar em contato com a secretaria, que a gente pega o endereço, pede para a empresa deixar o saco verde na residência. E a gente também tem para fornecer, caso precise. Olha, gente, que bacana, né? Infelizmente, ainda não tem gente que não separa tudo certinho. Mas a gente está no caminho, estamos no caminho certo. Falando em caminho certo, aqui em Três Lagoas, conta com quatro. Quatro postos das redes de Postos Sete Mares. E Maju já está aqui comigo. Maju, seja bem-vinda. Bom dia, Mari. Que alegria estar aqui mais uma sexta-feira no TVC. Bom dia a todos que nos acompanham. Que entrada bacana, hein, Mari? Você viu? Quatro caminhos certos para você ir para o seu veículo. É verdade, é isso aí. E, olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que tem tudo a ver com a rede de Postos Sete Mares, que é a campanha Maio Amarelo, né, Maju? Exatamente, Mari. Maio Amarelo. Muito mais do que uma cor, muito mais do que um nome de campanha bonito, né, Mari? É um momento muito especial para a gente refletir sobre a segurança no trânsito. Com certeza. Hoje, mais de 30 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por conta de algum acidente no trânsito, causado por problemas que poderiam ser evitados, na maioria das vezes, com coisas simples. Então, este mês de maio, mês de conscientização em relação à segurança no trânsito. E nós, como rede, como rede de postos, nós estamos ali na linha de frente, oferecendo os produtos e os serviços que você e o seu veículo precisam. Ou para trabalhar, ou para o seu dia a dia, para fazer a correria do seu dia a dia, ou até mesmo, nós temos ali ambulâncias, né, toda a equipe que passa e faz a... abastecem com a gente, enfim. Então, nós estamos ali na linha de frente com essas pessoas o tempo todo. E agora, nesse mês de maio, já passou a primeira quinzena do mês de maio, passou o dia das mães, agora é o momento que nós vamos focar totalmente na conscientização dos nossos clientes, de todos que estiverem seguindo as nossas redes sociais, principalmente, nós temos muitos materiais que nós vamos soltar agora nos próximos dias, sobre realmente dicas de segurança no trânsito. Olha que bacana. A gente sabe que muitas das vezes, né, essa porcentagem de pessoas que sofrem acidente são pela imprudência, mas também são aí pelos serviços que não são feitos aí nos seus veículos, como a calibragem de pneus, né, a troca de óleo, enfim. Então, a rede de postos Sete Mares, juntamente, né, aí nas redes sociais, já estão com essa campanha também, para a gente abraçar e ter um trânsito melhor, principalmente aqui entre as lagoas, né, Marjorie? Exatamente, Mari. É uma campanha que está acontecendo no mês de maio, mas que precisa estar sempre fresca na nossa cabeça o tempo todo, durante todos os meses do ano. A segurança no trânsito é um trabalho de todos nós, todos nós, independente do seu meio de locomoção, seja moto ou carro, ou até mesmo quem usa bicicleta para ir trabalhar, para voltar do trabalho, pedestres, todos precisamos estar atentos, a manter a segurança do trânsito para o bem nosso próprio, da nossa família e de todos. De todos, exatamente. E isso é muito importante, eu quero até parabenizar vocês da rede de postos, né, que estão aí com essa campanha que é muito importante. Gente, então, ó, final de semana chegou, você que está aí, né, pegando a estrada, indo para o rancho, tirar aquele descanso no rancho, passe em um dos postos, né, da rede de postos Sete Mares, abasteça o seu veículo, passe na conveniência também, que eu tenho certeza que a galera está lá só esperando você fazer aquela visita. Exatamente. E não se esqueça de prestar atenção em toda a segurança da sua família, na estrada, muito cuidado, gente. É isso que a gente precisa, cuidado e atenção no trânsito. Isso mesmo. Mas, Ju, muito obrigada. Obrigada, Mari. Bom final de semana para você. Para todos nós. Isso mesmo. E eu te espero aqui na semana que vem com mais informação. Tchau, tchau, pessoal. Vem comigo, Natan, porque agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, saber, né, como que estão as coisas por lá, quais são os destaques de hoje. E olha quem está comigo aqui nesta sexta-feira, Karina Anunciato. Que prazer conversar com você hoje, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Mari. Bom dia a todas as coisas lá novas. Prazer é sempre meu de poder participar aqui contigo, com Israel, do TVC Agora. E a gente vem trazendo, é claro, os destaques aqui de Campo Grande, viu? Pode começar aí com as informações. Passa diariamente nas suas demandas, na sua rotina, que é conseguir esticar o orçamento e optar pelos combustíveis, né? Muitas vezes mais baratos ou aquele mais viável para o consumo. Então, além da pesquisa de preços, né, entre os postos de combustíveis, o consumidor também precisa ficar atento sobre a escolha do produto diante da diferença de valores. A Agência Nacional do Petróleo divulgou a relação de preços de combustíveis das capitais do país no mês de maio. Campo Grande tem alguns menores valores quando comparado a outras capitais. Mas a realidade para o consumidor é de que, independente do combustível, o gasto mensual para abastecer ainda continua alto. Hoje, o preço médio da gasolina comum é de R$ 5,55 nas bombas de Campo Grande. O diesel é de R$ 5,84. Por isso, muitos consumidores têm apostado no etanol, que pode ser encontrado variando entre R$ 3,39 a R$ 3,69. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de derivados de petróleo e lubrificantes de Mato Grosso do Sul Edson Lazzarotto explicou que o momento certo para abastecer com o etanol é quando o valor do combustível custar até 70% do valor da gasolina. Fica a dica aí, inclusive, para o consumidor também, em qualquer lugar, fazer essa aposta e fazer essa continha também para decidir qual combustível mais viável. Tá certo, Karina, é isso mesmo. Agora, já que a gente teve a sorte de nos encontrar aqui, estando perto, mas longe ao mesmo tempo, como que está o tempo aí na nossa capital? Aqui em Traslagoas hoje começou friozinho de manhã e agora já está aquele calor normal aqui da nossa cidade. Como que está aí em Campo Grande, Karina? É, viu, Mari? Olha, a gente que usa bastante a voz, né? Eu já estou sentindo desde ontem um pouquinho mais de dificuldade aí, respiratória, com a garganta até um pouco seca, porque a umidade de manilhar por aqui já começa a apresentar alguma baixa, né? Especialmente porque a gente já está aí alguns tempos, sem chuva. E a temperatura por aqui está alta, viu? 29 graus, agora 11 horas aqui em Campo Grande e a gente está enfrentando exatamente, viu? Esse calor que começa fresquinho, o dia começa fresquinho, típico de outono, mas ao longo do dia vai produzindo, né? Aquele calorzinho até chegar aos tempos típicos e agora, neste momento, estamos em 29 graus. Hoje tem uma manguinha curta, mas no outro dia estava, inclusive, até com bola alta. Olha, eu sempre gosto de falar aqui com o Israel que vocês são prestigiados aí com friozinho, porque aqui em Três Lagos, Karina, é difícil chegar a 29 graus, aqui já deve estar uns 32, porque a máxima hoje é 35 para a nossa cidade. Mas olha, muito bom falar com você, muito obrigada pelas informações e um abraço a toda a nossa equipe aí da CBN Campo Grande. Mari, muito obrigada sempre, viu? Tá certo, conversamos aí então com Karina Anunciato, diretamente de Campo Grande, com os destaques de lá. Agora vem comigo, porque Bianca Casas Aleia já está aqui aguardando para a gente falar das novidades que você, só você, tá? Você que ainda não foi lá na Casas Aleia está perdendo, porque além de uma equipe maravilhosa para te atender, você está perdendo o tempo de realizar o seu sonho. Hoje, Bianca veio aqui te dar mais um beliscão para você ir lá na Casas Aleia. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Cestou, né? Graças a Deus. Glória, passou voando a semana. Bom, pessoal, vim para reforçar o nosso desconto, que é limitado. É muito bom você falar isso. É, precisa conscientizar, porque se acabar, não pode falar que eu não avisei. Exatamente. Então, assim, para ficar mais claro para o público, a nossa casa, ela é 100% financiada. Por quê? Porque o banco, ele financia até 80%, e a construtora financia o restante. Então, se você tiver 150 reais hoje, você consegue comprar a sua casa. Você está esperando 100 reais, Mari. A partir de 100 reais é o ato mínimo. Gente, olha isso. Casa Zalé aqui em Tras Lagos. Lembrando que eu gosto sempre de frisar isso, porque é num condomínio fechado, onde você conta com segurança para a sua família. E assim, qualidade e sonho realizado, gente. Não tem outro assunto a ser dito por aqui. E Casa Zalé hoje fica onde, Bianca? Ali no Real Parque. A gente está, inclusive, construindo uma casa modelo lá. Olha. Em breve estará pronta para visita. Quero. Eu quero ver. Posso? Com certeza. Quero. Será convidadíssima. Quero ver. É muito bom que o cliente consegue sentir, ver que cabe tudo, como que dá para fazer e tudo mais, com os móveis. É bem bacana. Então, em breve estará pronta também, né, para visita. E eu gostaria também de falar sobre a indicação, que a gente tem o prêmio de indicação. Então, ah, comprei uma casa, vou indicar alguém. Você pode ganhar 400 reais por indicação. Só por indicação. Pera, é que eu estou saindo do celular aqui, porque eu já ia arrastar para cima. Já ia saber quem, já ia ver quem que eu ia indicar. Maju, depois você passa lá, viu? Eu já estou indicando a Maju. Isso aí. Perfeito. Então, além de tudo, você ajuda alguém a realizar o sonho da casa própria e ainda sai faturando. É muito bom, né? É ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Bianca, agora, como que as pessoas encontram você? Onde vocês estão aqui no Centrão de Três Lagoas? Estamos localizados na rua João Carrato, 333. A loja ali no centro, ao lado da loja Shekinah, que quase todo mundo conhece, né? Conhece, exatamente. Bem ali, bem localizado. A gente tem uma equipe para atender todos vocês. Gente, Casa Zalé também é grande parceira da nossa promoção, a Casa dos Sonhos. Então, eu sempre gosto de falar, vai lá, senta, tira todas as suas dúvidas. Quem sabe você também não participa da nossa promoção e leva aí uma casa também. Casa Zalé, que casa comigo e casa com você, né, Bianca? É isso mesmo. Muito obrigada. Você pode ter uma casa para morar e uma para alugar. Olha. Olha que maravilha. Já pensou? Isso é muito bom. Um ótimo final de semana para você. Para você também, Mari. E eu espero você aqui semana que vem. Com certeza. Gente, olha, vem comigo, Natan, porque neste sábado, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses e também Endemias, né, Entomologia da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no bairro Vila Alegre o plantão de atendimento do projeto em parceria com o Ministério da Saúde do Encoleira Cão. Ana Cristina Santos tem mais informações. Pois é, neste sábado, então, acontece mais uma ação do Centro de Controle de Zoonoses, desta vez para dar continuidade ao trabalho de encolheramento de cães. Para a gente falar sobre este assunto, eu converso agora com Everton Ottoni, que é o coordenador do CCZ. Everton, então, neste sábado, mais uma ação? Neste sábado, mais uma ação para dar ali um reforço aos moradores que se encontraram ausentes nessa quarta etapa do projeto Encoleira Cão. E aí a gente está fazendo esse plantão para que possa pegar todos os animais faltantes das residências ali da área dimensionada do bairro Vila Alegre, o qual será na Escola Joaquim Marques, a escola municipal, das 8h ao meio-dia, neste próximo sábado agora, para atender ali a coleira para esses animais que ainda faltam e com a ampla oportunidade para outros bairros da cidade inteira para ter direito e acesso ao microchip nesses animais, tanto para cães e gatos, a vermifugação, a orientação sobre posse irresponsável, profilaxia de leite maniosos, cuidados com os animais peçonhentos, também distribuição de vermíficos e a vacinação antirrábica, livre demanda. Está tendo bastante dúvida do pessoal perguntando, né? E outros bairros? Pode. O que não pode ir para outros bairros é a coleira. A coleira é apenas para essa área determinada da Vila Alegre, que está aí o mapinha, você pode estar passando para o pessoal e a coleira é só para cães dessa região também. Como que está esse projeto do encolheramento de cães? Quantos cães em Três Lagos já receberam essa coleira, que é contra a leite maniose, contra o mosquito? Essa coleira foi destinada a três áreas, Santa Júlia, Vila Alegre, Parcial e Santa Rita. Então, a estimativa é de quase mil cães a serem encolherados nessas três áreas dimensionadas. Estamos na quarta etapa, acontece semestral e o alcance foi por volta ali de praticamente 60% dos cães previstos nessa região. Isso ajuda? Contribui mesmo essa coleira? Estudos comprovaram que tem boa eficácia em outros estados. Já há muito tempo vem desenvolvendo esse trabalho do Ministério da Saúde, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Fiocruz e Três Lagos foi selecionada. Então, a gente vai prestar conta de tudo isso, a entomologia, o CCZ, os casos humanos, no final do ciclo, que é após quatro anos, que vai ter aí um parâmetro, um gráfico para poder estar prestando aí para a população os resultados obtidos. Como que está a situação da leite maniose canina em Três Lagos? A situação da leite maniose é constante. Diariamente a gente recebe bastante pedidos de coleta. Então, assim, é uma média de 3 mil exames aí no ano. Depende muito quando tem caso humano, a gente tem o maior número de coletas, porque tem um bloqueio, só nove quadras, às vezes ali aumenta o número de animais a serem examinados. Mas é livre demanda, é ofertado. E a continuidade de cães positivos, muitos optam por tratamento e alguns que não vão tratar optam pela etanásia. Em cinco anos a gente teve um declive de 50% de eutanásia, de praticamente 2 mil animais eutanásiados. Quando eu comecei a coordenar o CCZ, a gente conseguiu diminuir para menos de mil. E agora nessa virada do ano, fechamento de 2023, a gente teve um pequeno acréscimo no gráfico. Então é uma alerta, tem mais pessoas tratando, desistindo de tratamento, às vezes trata erroneamente. Então é muito séria essa questão da leite maniose. Tem que ter um veterinário particular para que possa acompanhar esses animais. e a eutanásia a livre demanda. O correto é que se não tivesse nenhuma eutanásia. Isso é o que eu priorizo e o que eu peço. Que tenha mais profilaxia e menos preocupação em tratar ou optar por eutanásia. Mas assim, a nível canino é constante. A gente vai nas residências e se surpreende com a falta de comprometimento, de posse responsável dos tutores com os animais que são apresentados, na maioria deles, para nossos servidores ali para fazer a coleta. Então é crítico a situação. E é importante, né, Everton, porque a gente sabe que por conta do cão, a leite maniose, o mosquito, acaba também picando o ser humano e acaba algumas pessoas sendo infectadas também, contraindo a leite maniose. Bom, a gente não tem essa culpa para o cão. O cão, na verdade, ele é ali um reservatório, mas ele está pré-disposto, principalmente à noite, que é o hábito do mosquito, o mosquito palha. Nós estamos mais guardados dentro de casa e o animal está de fora. Então ele não tem culpa nenhuma, mas ele se torna, sem querer, um hospedeiro. E ali tem a carga de protozoário, que aí facilita os ciclos a se completarem com o mosquito palha e aí passar para outros animais, também para a família, esse risco acontece. Mas o animal, ele deveria ser mais protegido, né? Mas isso precisa do quê? Da posse responsável. Se os tutores não tiver posse responsável sobre os seus animais, eles vão ficar doentes, não só de leite maniose, como outras patologias. Então o que tem que ter? Responsabilidade. Pegar o tanto de animais que você dá conta de arcar com tudo o que ele precisa, com cuidado com o médico veterinário, para que ele tenha uma vida saudável e possa ter ali o seu final de vida no limite daquela pré-disposição daquela raça, daquele cruzamento, que é a média de 15 a 20 anos. Por isso que é importante, então, os proprietários cuidarem dos seus cães. Quem puder comparecer, então, neste sábado, inclusive nesta ação, né, Everton, até para poder obter outras informações, vacinar os seus animais? Isso mesmo. Fica um alerta aí à cidade inteira, principalmente nessa região aqui próxima, ao Vila Alegre, para que venha obter de todos esses serviços ofertados, tudo a custo zero, não tem custo nenhum, né? A gestão está ofertando o microchip, que é uma coisa nova, é importante para você ter uma segurança a mais sobre o seu animal. A vacinação antirrábica, quem quiser antecipar, aquele que está atrasado, atualizar o cartão, e todas as dúvidas que se fizerem necessário ali, com o veterinário de plantão, juntamente com toda a equipe, neste sábado, agora na Escola Joaquim Marques, no bairro Vila Alegre. Obrigada, Everton. Está aí o coordenador do CCZ, então, falando de mais a citação do Centro de Controle de Zoonoses, aqui em Três Lagos, neste sábado. Eu volto aos estúdios. Gente, a indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente, se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria, e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento feito no MS, que acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Patrocínio, Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento feito no MS, uma iniciativa do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Natan, vem pra cá comigo, porque aqui já se encontra ele. Jô. Lindo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ele faz todo o espelho do nosso programa. Roteiro. O espelho, o roteiro, todas as minhas falas, ele que faz. Aí, na hora que ele estava lá, na Casa das Flores, ele colocou lá pra mim e falou assim, ó, e nós vamos ao vivo diretamente com ele. Eu estranhei. Eu estranhei. Eu estranhei a Mari Verdam me chamando de lindo, assim, ao vivo. Falei, o que será que passa na cabeça dessa mulher? São seus olhos, meu bem. Não sou eu. É. Mas aí ela está reforçando lindo, lindo. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito bem, senhoras e senhores. Povo de Três Lagoas. Ó, sexta-feira, bombando. E já vamos para o primeiro sorteio dessa sexta-feira, da promoção A Casa dos Sonhos. Computador, processando os nomes. Foi! Adelman Alves Pereira, da Rede de Postos Sete Mares. Talita Lima, Espaço VIP. Aparecida Ponciano, da Cassi Plaste. O Leão Rodrigo da Silva, Megatec. Patrícia de Freitas Cazuza de Oliveira, Telas Concórdia. Elísia dos Reis, Chocoplatte. Vanilde Pavanelli, do Depósito de Casa Avenida. Maria Rodrigues, DMS Fibra. Josefa Soares, da Gama II, Instituto Visão Solidária. Ezequias Ferreira dos Santos, Multissodas. Esse é o primeiro. Calma, ainda tem mais hoje aqui da galera para ser sorteado na promoção A Casa dos Sonhos. Lembrando que, muda aí o play-out, meu diretor, que nós iremos também fazer o sorteio hoje, sabe o quê? Família é Tudo. Calma. Exatamente, tá chegando aqui, ó. É tantos prêmios, é tantos prêmios que a gente... Ainda hoje temos Família é Tudo. Basta mandar a palavra... TVC Tudo. Para o telefone... 3509-7500. Pronto, no final do programa você pode concorrer a um secador de cabelo... Gama. Mais. Um par de ingressos do Cinema. Mais. Um par de ingressos do Aqualinda. Olha aí, que pacotão para o seu final de semana, hein? Cineminha, cabelo escovado, ó de boinha, lindona. Aí você pega o Cineminha e depois você pode ir no Aqualinda, curtir um domingão, ó. Na faixa. Com acompanhante, porque, né? Com acompanhante, exatamente. Par de ingressos. Par de ingressos. Bom, fecha. Agora nós temos o prêmio da Casa das Cores. Nossa, é verdade. Vamos dar a palavra TVC agora, eu quero, para 99217-0035 e concorra aí um galão de 18 litros de tinta da Casa das Cores. Ó, gente, anota aí, tira a foto, tá aqui, ó, 99217-0035. Manda. Manda lá, que daqui a pouco tem sorteio. A cor, você que escolhe. Você pode escolher. Nossa, adorei isso. É? Falei aqui para o pessoal que está aí, a mulherada, você sabe que a mulher sentou no sofá, levantou, quer mudar a cor da parede, né? É? Isso é muito bom. É? Lá na sua casa não é assim, não? O Fernando não é assim, não? Eu, meu filho, eu acordei, ai, quero colocar essa parede aqui de laranja hoje. Ai, quero um verde. E as mamães também, né, que estão esperando o bebê, que quer mudar o quarto, a parede do quarto, pode participar também. A menina já vai por um tom de rosa, se for menino, azul, né? Ó. Que lindo, viu? Participe, gente, presentão para vocês. Muito bem, dona Mari Verda. Ainda hoje, ah, ontem o pessoal ficou perguntando, que mágico que teve lá no TVC agora? Ah, não, gente, não tinha mágico não, foi uma, foi um erro aqui da, foi um erro, não tinha não, não. Deixa quieto. Foi um problema técnico que a gente teve aqui na cabeça do Israel, mas já está tudo resolvido. Oi, que está assistindo a TVC agora, com a minha belíssima assistente. Mari, assistente fica assim, ó, não fica assim, não dá, né? A sem-graceira chegou e parou. Não, vai, vai, então. Oi, que está assistindo a TVC agora? Eu sou eu, mágico, mágico Israel, e vou fazer uma, no, 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 no passe de mágica. Olha! Não saia daí, porque no próximo bloco temos pulseira de prata. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas, condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas, corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja, Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. A Aleia casa com seus sonhos. Mês das Mães, do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99, na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Festival de ofertas, lojas de... Secador de saladas, 2 litros e 800, de R$ 29,99 por R$ 19,99. Esse é ser preta com dois zíperes, de R$ 29,99 por R$ 19,99. Assadeira oval com tampa, 1 litro e meio. O retangular, sempre, 1 litro e 800, de R$ 44,99 por R$ 29,99. As lojas de... Parcelam suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Festival de ofertas, lojas de... Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora. E neste quadro, o Pulseira de Prata, que traz para você as informações, as ocorrências policiais das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Um homem foi preso pela polícia militar suspeita de tentar furtar um condomínio após o segurança do local segurar o suspeito de 21 anos que estava fora de si. Vamos entender melhor essa história com o Alfredo Neto, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Alfredo. Conta para nós essa ocorrência. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel pensa numa história, num embrólio. A polícia militar foi chamada na noite de ontem, ali na cidade de Água Clara, para atender uma invasão de um condomínio e uma tentativa de furto. Os seguranças do local teriam segurado o suspeito de 21, que estava fora de si, estava bastante alterado. Durante esta prisão, os policiais tentavam a todo momento questionar o que o cidadão estava fazendo ali no local, mas o mesmo não dizia nada com nada. Para se resguardar, já que o homem estava sujo, havia algumas manchas de sangue no corpo, os policiais levaram o homem até o hospital municipal de Água Clara para passar pelo exame de corpo de delito, para que os policiais não pudessem ser acusados de um crime que não cometeu. Num hospital, enquanto os policiais esperavam pelo atendimento médico para fazer ali o corpo de delito no suspeito de 21 anos, chegou duas pessoas feridas à faca, um homem e uma mulher. Um dos policiais foi até o local para poder pegar depoimento dessas pessoas e a mulher contou que estava com um amigo em casa, quando o marido teria surpreendido os dois, entrado dentro da casa, pegado uma faca e partido para cima dos dois. Os dois terminaram aí sendo esfaqueados. Ferimentos leves, mas que provocou um sangramento e precisaram ir para o hospital. Logo em seguida, o marido teria fugido, largando a faca para trás. Durante esse momento, o homem que estava aguardando para passar pelo exame de corpo de delito foi liberado pelo médico e estava sendo levado para o camburão, quando a mulher o reconheceu como sendo o marido que teria invadido a residência e esfaqueado ela. Foi levado para o crime de tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio, invasão de propriedade e também furto na forma tentada. Foi levado para a delegacia, aonde foi autuado em flagrante e segue preso na cadeia pública daquela cidade, Israel. Meu Deus do céu, que absurdo uma coisa dessa. Bom, Alfredo, segura aí rapidinho que eu já volto contigo. Porque agora um recado importante para você. Eu não. Dona Mari Verda. Gente, domingão tem um T-Cross zero quilômetro que pode parar, sabe onde? Aí na sua garagem ao você comprar o título de capitalização que todo mundo ama, que é o MSCAP Filantropia Premiável. E ó, não é só o T-Cross não, viu? Tem muitos prêmios para você. Olha só. A ação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Gente, o MSCAP é regional e é por isso que é muito mais fácil de ganhar. Compre, ajude e concorra. Domingo, às 9 da manhã, tem sorteio aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Ó, boa sorte, viu? Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. A gente segue por aqui com pulseira de prata. E agora vamos falar de uma mulher que por sete anos conviveu com um homem, no qual teve uma filha, um cidadão. Pois bem, depois do amor, vem o terror. Isso, porque na noite de quinta-feira aí, o maridão resolveu aí acertar as contas com essa mulher. Ei, seu Alfredo, conta pra gente, por favor, mais este caso de violência doméstica. É, Israel. Agora, dessa vez, foi em Três Lagoas, lá no Tuiuiu, conjunto habitacional Novo Oeste, aonde essa mulher teria sido agredida com socos, chutes e pauladas após o marido passar a noite inteira na bebedeira usando drogas e voltar pra casa muito louco e acabar descontando nela toda a raiva que tinha. A mulher contou para a polícia militar que estava na residência sozinha até que durante o início da manhã de ontem, o marido retornou pra casa após passar a noite inteira na rua. O homem, que é dependente químico e viciado em álcool, teria voltado pra casa fora de si, completamente alterado, passado a xingar a mulher, ofendê-la, ameaçá-la de morte e, para não ser agredida, a mulher teria pego a criança no colo com intenção de sair do local. Nesse momento, o homem teria desferido um soco contra a boca da mulher causando uma lesão no lábio, na parte interna do lábio e a mulher, assim que tentou sair da casa, foi agredida com chutes e seguida pelo marido, que correu atrás dela com um pedaço de madeira ainda desferindo alguns golpes, acertando as pernas e o braço da vítima. A vítima conseguiu pegar abrigo na casa de uma vizinha vizinha essa que chamou a polícia militar. Polícia militar que conseguiu prender o homem em flagrante levou o mesmo para a Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde ele prestou depoimento e foi preso em flagrante por lesão corporal no caso de violência doméstica, ameaça, injúria e também por difamação, Israel. Pela sua participação, bom final de semana. Segunda-feira o senhor volta aí trazendo as ocorrências policiais, porque agora, Dona Mari Verdam, a gente tem que dar aquele pulinho lá no Facebook. .com.br cultura.tvc Meu Deus, como você está? Coloca aqui na tela, diretor. É sexta-feira, Israel. Eu estou vendo. É sexta-feira. Sexta-feira maravilhosa. Você já começou ontem, né? Eu? Você viu onde? No seu Instagram. Ah, sim, é. É. É isso aí. Começa o fim de semana na quinta. Isso mesmo, gente, porque é tão curto, né? Porque a vida do rico é diferente. Não, sete minutos durou o final de semana passado. A gente tem que começar antes para ver se dura mais um pouquinho. Está com dinheiro, né? Para começar. Não, mas também não quer dizer que eu tenho dinheiro, Israel. Olha isso. Sueli Fernandes. Muito bom dia para você, minha amiga. Ó, beijo. Luiz Alberto Borges Gomes. Muito bom dia, Luiz. O que ele escreveu lá, eu adoro a para todos vocês. Bom dia para todos vocês. O Ribamar de Souza. Seja bem-vindo, viu, Luiz, aqui com a gente. O Ribamar, um abraço que está sempre conosco. Convosco. A Mijeli mandou assim, bom dia, Mar Israel. Quero participar do sorteio de tudo. É isso aí, Mijeli. Entendeu? Participa de tudo. Entendeu? Se você não ganhar um, você ganha outro. Se você não ganhar outro, você ganha um. E assim a gente vai indo, né? É. Muito bem. Um beijo para você. A Leiziane Lima. Mandando bom dia também aqui para a gente. Leiz, bom dia para você, viu? Bom dia para você. Bia, Bia. Tem um lá embaixo? É a Bia, Bia. Bom dia. Bia, Bia. O que mais? Quero participar do sorteio. Sou a Beatriz. Bia do Novo Oeste. Bia, participe de todos. A Cleide Silva. Bom dia, Mar Israel. Sextou. O Alexandre Garcia. Alexandre, um abraço para você. E a Mariana Piccolotto. Mandando bom dia, Mari. Bom dia. Mariana, ó. Bom dia, Mari. Beijo para você. Bom dia, Mari. Bom dia. Um ótimo dia. Bom dia, Mariana. Manda um abraço para minha esposa, Marlene Piccolotto. Marlene. Um abraço para Marlene Piccolotto. Um abraço e um beijo. Para essa família querida. Maravilhosos. Tem o último lá. Tem o último lá, tem. Francisco José. Muito bom dia. Aí a Mariana Piccolotto mandou. Bom dia, Mari. Mari Israel. Ah, bom. É, Mari aqui. Aqui tem que ser assim, viu? Vamos lá? Vamos para o JP News. Thelma Oliveira. Mandando bom dia a todos. Ótimo dia para você também, Thelma. Seja muito bem-vinda, viu? Gostei. Lúcia Carmo. Bom dia a todos de Castilho. Uhul. Tchau. Um abraço para você, ó. Um beijo para o povo de Castilho. A Kátia Carvalho. Eu quero ganhar um presente. Kátia, aqui nós temos muitos. Então, ó, 3509-7500. Já sabe que lá tem duas promoções rolando. Simone e Lúcio. Oi, Mari. Sou a Flávia. O que aconteceu? Com Israel. Com Israel. E voltou. Voltou. Ele estava lá na Casa das Cores, levando informação, preço bom para vocês. Eu sou o Mariko. E presente. Se aparece, o Mariko desaparece. Meu Deus do céu, venha. E aparece novamente. Kátia Carvalho, TVC Tudo. Kátia, TVC Tudo. Você manda no nosso WhatsApp, 3509-7500. Oi, Emílio Bertolotto. Bom dia. O Max aqui. Manda um abraço para a minha esposa, Gleice Gomes. Gleice. Braço, Gleice. Beijo. Beijo para essa família linda e maravilhosa. Um abraço, Max, para você também. Obrigadinha aqui no Jardim Carandá. Obrigado, pessoal do Jardim Carandá. Um beijo para vocês. Muito obrigada, Emílio. Temos mais? Não. Não temos mais. Sextou, casa cheia. Gosto disso. Muito obrigada para você que está chegando hoje aqui no TVC. Seja muito bem-vindo. Em Israel, a gente faz uma baguncinha aqui de vez em quando, mas é só de vez em quando. Baguncinha, não. Deixa eu arrumar aqui um negócio. Está saindo aqui para fora. Muito obrigado, minha assistente. Vai. Cadê a mágica? Como que é o nome daquele personagem lá, o Nathan, que é o senhor... Como fala que ele é mágico lá do... Não é estranho, né? Não é Mr. M? Doutor Estranho. Doutor Estranho? Eu sou mágico. Preste atenção na mágica que eu vou fazer a partir de agora. Vou transformar minha querida assistente, lindíssima, Mari Verdun. Isso, Mari Verdun. Faz a posição de assistente linda. Dance. Ah, tem que dançar também? Isso. Vou transformar a Mari Verdun em uma, no, em duas, também no, em três, no, em quatro, cinco. Valendo a marca, quatro Mari Verdun. Ó, duas Mari Verdun. Você está muito ruim de matemática, mágico. Isso é verdade. Fui de minha escola. Gente, duas? Olha aí, duas, Mari Verdun. Cospício já, não quero nem pôr ela, cara. Exagerado. Ah, é, né? É, porque eu sou muito boazinha. Deus está vendo. Ainda bem que ele está quietinho aí em cima, lá. Rápido intervalo. No próximo blog tem mais notícias e tem promoção, hein? Participa. Não sai daí. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja, Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival de ofertas, lojas de... Feirão Imbatível Diversos, de 18,99 por 13,99. Varal de Chão, Buenos Aires, com abas, de 99,99 por 69,99. Caixa Térmica Popstar, 34 litros, de 89,99 por 69,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Festival de ofertas, lojas de... Mês das Mães, do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por 49,99, na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora. O TVC agora. O TVC agora. Ai, ai. De volta aí com o TVC agora dessa sexta-feira, gente. Eu não sei se a semana passou por cima de mim ou se eu pisquei e já estamos na sexta-feira. Meu Deus do céu. Passou rápido demais, não é mesmo? Já estamos aqui, novamente, numa próxima final de semana. Que coisa, hein? Ó, e neste mês, várias ações têm acontecido no trânsito de Três Lagos em alusão à campanha Maio Amarelo. Diversas ações de conscientização têm ocorrido na cidade. Mas, ainda assim, inúmeras são as infrações e acidentes de trânsito registrados neste mês. Confira. Com o tema Paz no Trânsito começa por você, a campanha Maio Amarelo é realizada durante todo esse mês com várias ações educativas voltadas para um trânsito mais seguro. Em que pese todo esse trabalho de conscientização, infelizmente são inúmeras as imprudências e acidentes de trânsito registrados neste mês em ruas e avenidas de Três Lagoas. A Paz passou longe do trânsito em Três Lagoas neste mês. Foram acidentes envolvendo ciclistas, motociclistas e motoristas em geral, causando danos em veículos, ferimentos e sequelas nos envolvidos. Para a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, os acidentes ocorrem por negligência dos motoristas. Por causa da negligência, imprudência ou imperícia de alguma das partes, vidas são ceifadas, né? A gente carrega o fardo, o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito. E esses índices vêm subindo. A expectativa é que esse ano, infelizmente, o país ocupe o terceiro lugar. A gente perde para a Índia, para a China, que são países muito mais populosos, assim. E Três Lagoas, no ano passado, teve, infelizmente, 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito, só no perímetro urbano, né? O ano não acabou, a gente não chegou nem na metade do ano e, infelizmente, 5 pessoas já não partilham mais do poder da vida, né? Então, deixar as nossas condolências para os amigos e familiares. E para você que está aqui, trabalhando, está vivo, está usufruindo, né? Do direito de ir e vir, faça isso com consciência. Três Lagoas chegou a uma frota de 103 mil veículos cadastrados no Detran. Além disso, estima-se uma frota flutuante de cerca de 10 mil veículos. E diante da quantidade de veículos circulando pelas ruas da cidade, tem aumentado também as imprudências no trânsito. Aparecido Alves da Silva é taxista há mais de 20 anos em Três Lagoas e diz que o trânsito na cidade tem assustado, pois é muita imprudência registrada. Muito, vixi! A gente é bicicleta, é bicicleta elétrica, é moto. Eles entram na frente, eles não querem saber. Se não frear, você bate. Simplesmente isso. O motorista de carreta, Robson José da Silva, também reclama das imprudências registradas no trânsito. Na verdade, muita imprudência, ninguém respeita, principalmente as faixas de pedestre. Quando a gente anda aí, sempre a gente vê muito desrespeito do trânsito. Ninguém respeita, idosos, essas bicicletas elétricas. Você tem receio de andar no trânsito em Três Lagoas? Muito. Muito receio. Por uma cidade de Três Lagoas, uma cidade bonita, boa de se viver, tinha que ter mais respeito no trânsito. O professor Cidionete Camargo também analisa que o trânsito em Três Lagoas está complicado. Para ele, é preciso mais ações educativas. Em Três Lagoas está meio complicado o nosso trânsito, né? Está faltando um pouco mais de paciência, um pouco mais de responsabilidade do trânsito. E eu vejo também que motos... Eu sou motociclista, não sou motoqueiro. Sou motociclista, mas as bicicletas, bicicleta elétrica e bicicleta normal, eles não respeitam, né? Então está muito perigoso o nosso trânsito. O que o senhor acha que poderia ser melhorado? Eu acho que essa questão do policiamento, policiamento mais ostensivo, mais educativo. Não só na questão de multas, né? Mas na questão de educar mesmo, de parar de orientação. Não é só ficar parado e ir anotando placa e ir multando, né? Acho que mais na questão da educação em cima do... Não só do motorista, mas do ciclista também, né? Tudo isso. Muito bem. E a gente sempre alerta que no trânsito é preciso atenção. Redobrada! Pelo amor de Deus, até quando? Que coisa, hein? Dona Mari Verdun... Mari Verdun... Não, fica... Pera, eu não consigo. Tá tudo bem? Tá. Mari Verdun... É porque eu gosto de falar dessa experiência, claro, fibra, que todo mundo tem oportunidade de ter, Israel. É isso que acontece. Gente, 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Eu adoro falar isso aqui pra vocês. Vocês não acreditam, mas é isso mesmo. 500 mega por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming? Então corre, aproveita essa oferta, gente. Tá imperdível. 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa. Pega o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo Consulte Condições de Aquisição. Israel Espíngula. Lá em casa já é Claro também que eles instalaram pra nós lá, Claro Fibra. Tá bom? E a operador ia colocar lá na sua casa, dona Débora. Mas aí a Isa não deixou, falou que não precisa. É Isa, né? Que coisa. Uma caminhada em Três Lagoas alerta, gente, sobre a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorreu na quinta-feira, 16 de maio, e a data é alusão ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil. Nossa equipe de reportagem acompanhou essa caminhada. Confira. Na manhã de quinta-feira, 16 de maio, representantes de entidades ligadas à proteção à criança e ao adolescente participaram da caminhada Faça Bonito. O objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade para o compromisso de proteger os menores de um crime que muitas vezes é cometido no silêncio e dentro de casa. Como explica a Secretária Municipal de Assistência Social, Daiane Carolina. Bom, a caminhada hoje ela tem como foco, não é uma celebração, mas é em alusão ao dia 18 de maio. É uma data, na verdade, muito triste, né? Porque foram crianças, é uma criança que foi abusada sexualmente e teve uma morte muito trágica, né? Chama Iraceli. Então, esse dia hoje, esse dia D, é para chamar a atenção da população, para que a gente tenha a consciência e a informação. Na verdade, nós queremos ter multiplicadores, para que as pessoas saibam que nós temos meios de denúncia, que nós temos meios para atendimento das crianças e adolescentes vítimas de abuso de exploração sexual. E quem sabe um dia a gente reduzir ou erradicar esse tipo de violência contra crianças e adolescentes. Com faixas e cartazes, a caminhada iniciou na matriz da Igreja Católica, Sagrado Coração de Jesus, e seguiu para a Praça Hamstebit, na área central. O conceito da campanha traz a ideia de quebrar o ciclo da violência. Significa convocar a sociedade e ouvir, ter empatia e cuidado com as crianças e adolescentes. De acordo com a Secretária de Assistência Social, diversas ações têm sido realizadas em Três Lagoas, no combate a esse tipo de violência. O nosso trabalho está em cima da informação, da sensibilização e conscientização das pessoas em relação a isso. Então, o trabalho é feito o ano todo pelo CREA, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, no qual tem uma equipe que faz tanto os atendimentos às vítimas quanto as questões de orientação. E nesse período de maio é onde a gente potencializa as ações, com reuniões, com capacitações para os professores, para a rede, para que eles possam identificar algumas ações, alguns comportamentos de crianças, para que a gente possa fazer os atendimentos. A gente faz também capacitações com as entidades e com todos aqueles que estão envolvidos no atendimento de criança e adolescente. A caminhada é uma das ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social para chamar a atenção de um crime que, em maioria de suas vezes, acontece dentro de casa e no silêncio, que é a exploração e o abuso sexual de crianças e o adolescente. De acordo com dados da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a SEJUSP, entre janeiro e maio deste ano foram registrados 27 casos de abuso sexual, sendo 19 contra crianças e adolescentes em Três Lagoas. Em todo o ano passado, foram 58 ocorrências desse tipo, número considerado alto, e é preciso estar atento ao comportamento dos filhos, como explica a diretora de proteção da Secretaria de Assistência Social, Rosimeire Cardoso. Nós temos os dados que, em 2023, que chegou até a pasta do CREAS, da proteção especial, 32 casos de abuso sexual em Três Lagoas contra criança e adolescente e 4 casos de exploração sexual. É um número considerado alto, porque é uma violência que não se deve acontecer, né? Essa negligência, porque a maioria das vezes, essa negligência acontece dentro de casa, com as pessoas próximas. A data, 18 de maio, é em memória ao caso da menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos. A história da criança que foi raptada, drogada, estuprada e morta no Espírito Santo. Ainda hoje, é cercada de mistérios. 18 de maio, reforça a necessidade de seguir no combate a todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes e buscar ajuda e, o principal, denunciar. Os pais devem estar atentos ao comportamento da criança, porque essa criança, quando ela sofre o abuso, ela demonstra que ela está em sofrimento. Então, qualquer mudança de comportamento dessa criança, os pais devem denunciar no DISC-100, que é o órgão que recebe essas denúncias e encaminha para a delegacia, para o Conselho Tutelar, para o CREAS, para a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente. O assunto é sério e os pais precisam estar atentos ao comportamento dos filhos. Tá certo? Qualquer diferença no comportamento, procure saber, conversar, seja amigo, né? Tente investigar para descobrir aí o que está acontecendo. Mari Verdam. Instituto Visão Solidária. Gente, um lugar que é mais barato que ótica, que você pode ir lá, fazer os seus óculos de grau, comprar os seus óculos de sol e, olha, mais de 2 mil armações para você escolher uma que fica, ó, linda no seu rosto. E tem novidade, olha só. Hoje eu vim convidar você para vir aqui para o Instituto Visão Solidária. Você, 40 a mais, que precisa renovar os seus óculos multipocal, temos preço e qualidade para você. Óculos completo, lentes multipocal em color, mais armação, por apenas 12 vezes de R$ 25,00. Lembrando também que trabalhamos com lentes digitais, armações de grau e também óculos de sol, a partir de R$ 79,99. Lembrando que o nosso endereço é Rua João Carrato, 208. Rua João Carrato, 208, centro. Anotou? Já sabe onde que fica, né? Muito fácil. Vai lá, conversa com todas as meninas e fala que eu, Mari Verdam, ó, mandei um beijo para elas. Instituto Visão Solidária. Gente, é mais barato que ótica. Vem comigo. Isso mesmo, Natan. Vem comigo que agora a gente tem sorteio. Mais um. Tudo bem, amigo? Como é que você está? Você vai no Instituto Visão Solidária e fala que a Mari o quê? Fala que a Mari mandou um beijo para as meninas. Você vai no Instituto Visão Solidária e fala que o Israel mandou dar desconto. Ah, é? Então tá bom. Então tá. Eu vou lá, então. Agora que eu estou percebendo, nós já viemos de jeans. Sim. Os dois preparadinhos no jeans. Já viemos de esporte fino. Porte fino, não. Como é que é a nossa roupa? Ué, isso aqui? Blazer? Não. Traje? Traje? Look? É. Esporte o quê? Esporte, não sei. Aí, Mari Verdam sabe de nada. Casual. Casual. Esporte casual. Tá, e assuntos de moda, pode seguir o Natan Rancan lá. Arroba Natan Rancan, gente. E arrasta para cima que ele vai dar, sabe, tudo. Na última moda da Itália, na Itália, na Suíça. Viagens também, ó. Tentorial. Eu estou aqui, ó. A única coisa que ele não sabe é essa tal da sobrancelha derrapada. Isso aí? Para de... Nossa, você está vendo como é que você é? Gente, viagens para a Suíça, sentei do lado, do lado do Natan, tá? Vamos, de sorteio. Vamos. Computer, processando. Não tem mais a bateria, né? Não tem, graças a Deus. Nossa, eu sempre gostava disso. Graças a Deus, Mari Verdam. Valendo! Antoniel de Souza Silva Souza, comercial Mariano. Alexandra Moura de Araújo, pet shop cat dog. Rafael José Teixeira, da Estoque Materiais de Construção. Madalena Silva Morena Mulher. Estela Mara Souza Fraga Alves, do Colégio Êxitos. Antônio Carlos Moraes, Vídeo Box. Ludmila Gomes, suco prato. Odete Vicente, açaí super fruta. Josimar Bom Bife. O Marcos de Souza Leal, solução já. Olha aí, gente. Então, são esses os nomes. O pessoal que foi sorteado para estar na nossa gincana, para conquistar aí uma vaga na nossa final da promoção à Casa dos Sonhos. Muito bem, dona Mari Verdam. E, ó, fique atento que temos mais um sorteio ainda nessa, hoje, ainda no programa TVC agora, tá bom? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Dois. E depois, só na próxima sexta-feira. Então, o que isso quer dizer? Você ainda pode comprar, pode escanear. Ah, daquele rapaz lá, vocês viram no início do jornal? Sim, você conseguiu ajudar ele? O que acontece? Alguns aparelhos celulares, a câmera, não consegue ler o QR Code. O que é preciso? Baixar o aplicativo para fazer a leitura. Outros celulares, não. Apontou, já fez a leitura. No caso daquele amigo, ele fez o download desse app e aí conseguiu fazer o cadastro. Muito bem, boa sorte. Eu lembrei dele agora. Ó, daqui a pouco teremos sorteio de um secador, mais um par de ingressos do cinema, mais um par de ingressos do Aqualinda, que é da nossa promoção Família é Tudo. E também uma lata de tinta de 18 litros lá da Casa das Cores, onde você poderá escolher a sua cor. A sua cor. Daqui a pouquinho aqui no TVC. Não saia daí que a gente volta. TVC Agora Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados. E você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças. Além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é Tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade, 24 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. E aí, Maria, você já sabe o presente que a gente vai dar para a nossa mãe? Não, e você, Sofia? Eu já sei, a cada vez chora. Então, vamos lá, vem! Olá, pessoal! Hoje eu e a Sofia estamos aqui no Verde Flora. Para, nesse Dia das Mães, convidar vocês para presentear a sua mãe com flores. Como esses lindos muquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora, você encontra sete de café da manhã, sete de chocolate, peluchas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E o preço que você só encontra aqui... O endereço é a Avenida Flora do Aldo Garcia, 2063. E o número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. E o presente ideal para a sua mãe é aqui, na Verde Flora. Muito bem, estamos de volta com o TVC Agora. Isso, e eu fiz questão de vir aqui, do lado do Israel, para dar essa informação para vocês, porque estarei lá. Vai, Israel! Lá onde? Lá no Balneário Municipal, menino. Atenção, dona coordenadora do jornalismo, por favor. Ó, Balneário Municipal de Três Lagoas vai ofertar mais uma opção de lazer para a família neste domingo. Isso porque o Projeto Tardezinha estará de volta com a entrada gratuita. O repórter Emerson William tem mais informações. O Projeto Tardezinha no Balneário Municipal está de volta e a primeira edição do ano de 2024 vai ser realizada agora neste domingo. Sobre isso, eu vou conversar com a Natália Leite, que é coordenadora aqui do Balneário, e vai falar para a gente sobre essa novidade. Natália, conta para a gente quais são as atrações, essa primeira tardezinha neste ano. O que vai ter, o que espera-se para o público aqui no Balneário neste domingo? Bom dia, bom dia a todos. Então, voltando com o Projeto Tardezinha, será neste domingo, às 14 horas. Teremos atrações com Caraca Moleque, Grupo do Monte, Alba Leça, Praça de Alimentação, entrada gratuita para todo mundo, para toda a família. Você citou as três bandas aí, você pode falar para a gente o que se espera da música, que tipo de música pode encontrar aqui na Tardezinha? Eu sei que vai combinar com o momento, mas fala para a gente. É o que a população sempre gosta aqui do Balneário, né? Contamos com samba, né? O Caraca Moleque é um grupo de pagode muito bom, o Grupo do Monte também, e a Alba Leça, que é uma mistura de samba, de MPB. Então, assim, as pessoas, elas gostam bastante desse estilo aqui para a tarde. Certo, mas os quiosques também estarão disponíveis caso as pessoas queiram alugar, né? Nesse dia. Sim, sim, já estamos com a agenda aberta, tá? Desde segunda-feira. O agendamento é o mesmo, pode ligar para nós, pode vir aqui também. É 40 reais, né, o aluguel do quiosque, e a quantidade de pessoas é liberada. Agora, voltando sobre a Tardezinha. É um projeto que atrai muito o público, né, é uma demanda muito grande de pessoas. Vocês vão começar, né, a fazer a primeira edição agora neste ano, mas aqui para frente vão ter mais outras edições também? Vai, vai sim, vai continuar. Porque o ano passado foi muito bem aceito pela população, não só de Três Lagoas, como da região. Porque o nosso público aqui, ele agrega bastante pessoas de vários estados também, né? Então, nós vamos colocar praticamente todos os meses, pelo menos uma vez no mês. Além disso, Natália, o balneário vai passar aí para uma melhoria entre esse ano e o ano que vem, né? Você pode contar para a gente também sobre essa novidade? Sim, sim, nós vamos ter bastante, assim, vai ser em três etapas da nossa reforma aqui no balneário, né? A primeira será um deck na praia, com um tobogã também para a população. Nós vamos arrumar a nossa praia também. E por último, por último, tão esperado, nós vamos ter um restaurante. Um restaurante com praça de alimentação. E provavelmente nós vamos colocar assim, começar a colocar uma musiquinha ao vivo, para agradar a todos. Olha, que legal. Então, muitas novidades aí, muitas novidades boas para o balneário, né? Muito obrigado pelas informações, Natália. A respeito da tardezinha aqui no balneário, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Olha, então já anota na agenda que domingo você tem um compromisso aí, mais uma opção de lazer. Tá certo? Vai, dona Mari Verda, tá contigo agora. Gente, agora de falar sobre beleza e autoestima. E para isso, você já sabe, né? O Salão Morena Mulher tem as melhores promoções e opções de pacotes que cabem no seu bolso. Mas olha, corre que é até o dia 19 de maio. Tem nutrição Vela Oil, né? Reflection, mais escova lisa por apenas R$ 119. Mexe as loiras para deixar você ainda mais linda. E com uma escova por R$ 399. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L. Ou agende também pelo WhatsApp, que é o 30473700. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Israel Espríndola. Muito bem, pode deixar aqui, pode deixar, pode deixar. Vou continuar aqui o merchan. Mari Verda, já que você está toda aí felizinha que vai no tardezinho, domingo, passa primeiro lá no Morena Mulher, porque Morena Mulher funciona no dia do domingo, sabe? Faz aquele look e já desce lá para a balneária, tá certo? Muito bem, agora sim, muitos empreendedores sabem da importância de sair da informalidade, não é mesmo? De se transformar em MEI, microempreendedor individual. São muitos os benefícios, mas também tem algumas obrigações. Entre elas, a declaração do imposto de renda. Na próxima semana, isso mesmo, segunda-feira, dia 20 de maio, o SEBRAE estará realizando aí a Semana do MEI. Confira. Há 40 anos vendendo pipoca em festas e eventos, dona Sílvia viu seu negócio decolar quando decidiu ser uma microempreendedora individual, MEI. Com a ajuda do SEBRAE, a empreendedora saiu da informalidade para se transformar em uma microempresária. Hoje, ela tem sete carrinhos de pipoca e com a agenda lotada para atender. Dona Sílvia conta os benefícios de ter tomado a decisão de se tornar MEI. Antes era muito difícil, porque as empresas não vinham até mim. Aí, a partir do momento que eu abri a minha empresa, tudo se mudou, né? A partir do momento que Três Lagoas foi transformada, que chegou Mabel, que chegou todas as empresas, tudo deu aquele boom na cidade, A minha vida também melhorou. Por quê? Porque eu me tornei uma empresária. O SEBRAE me ajuda muito. Eu não tenho o que falar do SEBRAE, porque tudo que eu peço, tudo que eu preciso lá, eles me ajudam. Este é o papel do SEBRAE, auxiliar os microempreendedores, falando de ideias de negócios, competências, planejamento, transformar o sonho em realidade dentro da formalidade, como explica a analista do SEBRAE, da Costa Leste, Ana Flávia Reis. Com o MEI, a partir do momento que você abre o CNPJ, um leque de oportunidades abre para quem se torna microempreendedor individual. Ter o CNPJ, poder fornecer para grandes empresas, para o poder público, emitir nota fiscal, comprar com nota fiscal, além dos benefícios de previdência, aposentadoria, entre outros. Mas, além dos benefícios, o MEI tem uma obrigação fundamental para os negócios, a declaração do imposto de renda. Atenta com as datas limites, dona Silvia já fez a sua declaração. Minha já está feita, já desde fevereiro eu fiz a minha, fui no SEBRAE lá, já fiz a minha. A analista do SEBRAE destaca a data limite para o microempreendedor individual, que vence no dia 31 de maio. Ele é obrigado a fazer, fazer a entrega todo ano dessa declaração, uma vez que a não entrega pode gerar multas e alguns desconfortos com a fiscalização. Essas e outras dúvidas serão debatidas durante a Semana do MEI, que ocorrerá a partir de segunda-feira, 20 de maio. Uma programação especial foi planejada para atender as pessoas. A Semana do MEI é realizada na própria sede do SEBRAE, em Três Lagoas. E durante essa semana, dois assuntos de suma importância para os MEIs. O primeiro é para sanar as dívidas adquiridas, que é o desenrola. O segundo é uma nova linha de crédito para o MEI, que é o programa alavanca. E claro, a visita de um palestrante muito especial. É o jogador Giba, da seleção de vôlei. Nós teremos a presença do Giba, que é o campeão olímpico. Ele vem com uma história bem bacana, uma palestra de motivação, que inspira empresários a alavancar seus negócios, a empreender na vida. Ele conta a sua história de vida e no esporte, e no que isso contribuiu para motivar e fazer com que ele se tornasse um caso de sucesso. Três Lagoas possui mais de 6.500 microempreendedores individuais. E a Semana do MEI possui toda a programação, é gratuita e é presencial. A sede do SEBRAE, em Três Lagoas, fica na Rua Azulei de Pérez Tabox, 826, no centro. Gente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer convida a todos para o 15º Leilão de Gado e Utilidades que acontecerá no dia 26 de maio, às 11h, no Sindicato Rural de Três Lagoas. O valor dos convites é R$ 80,00 e inclui o almoço com o churrasco. As bebidas serão cobradas à parte. Os convites estão disponíveis na Rua Azulei de Pérez Tabox, número 150 ou também pelo telefone 3522-9779. É o 15º Leilão da Rede Feminina de Combate ao Câncer e também de Utilidades, né? A finalidade é justa. Gente, a causa é nobre. Apoio, Grupo RCN de Comunicação. Vem comigo, porque Israel Espíndola... Diga-lhe isso. E aí? Vamos para mais um sorteio da Casa dos Sonhos. O que é isso? Ah, tá. Então, diretor. Era da Suzano. Agora sim, Casa dos Sonhos, uma casa em outubro com mais de 200 mil em prêmios, internet durante um ano, sabe da onde? DMS Fibra. Energia fotovoltaica por ré da sua vida, sabe da onde? Da Ener3. Ofi, para de sofrer. Bora participar, Casa dos Sonhos. Coloque esse computadorzinho para processar, meu diretorzinho lindo. Muito bem. Está aí, dona Mari, por favor. Lia Manrique, da Stop Car. Priscila Balderrana, lá da Casa de Ração Celeiros. Jean Souza da Silva, do loteamento AT. Clarine Pinto Galvão, trilhas da Amazônia. Marli Rodrigues Ferreira, da Casa das Cores. Marta Messias de Lima, quitutes da TN. E a Thalia Martins, do posto Paratia e Nikkei. E o Alain Abrão, do Sete Farma. Olha aí, gente. Muito bem, tá ó, sorteios bombando, hein? Isso mesmo. Mas olha, eu acabei de falar da semana que passou assim no estalar, olha o relógio. Sim. Daqui a pouco a gente ainda volta, porque teremos mais sorteios. Está com algum problema psicossocial na sua vida, para você estar desse jeito? Não, eu estou feliz, porque hoje é sexta-feira. Já caiu o 10 terceiro? Tem muitos prêmios. Nossa, já até gastei, menino. Desse ano não tem mais não, só tem de 10 terceiros. Ô, dona Marisa, olha aí, dona Marisa. Depois eu tenho que ir lá me se explicar lá no RH, porque a Bonita não sossega o facho. Sossega o pito. Calma, daqui a pouco a gente vai embora. Aí você já aperta o play do sexto. Tá bom. Tá bom? Gente, tem, ó, sorteio daqui a pouquinho, tá? Ó, últimos minutos. Corre um secador com par de ingressos para o cinema, com par de ingressos para o Aqualinda e também temos aí uma lata lá de tinta da Casa das Cores. Valendo! Corre minutos finais para você participar. Isso mesmo, voltamos já. Já, tchau. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Juntos a gente faz a diferença. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, um T-Cross. Faz isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, nove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! E aí, Maria, você já sabe o presente que a gente vai dar para a sua mãe? Não, e você, Sofia? Eu já sei, é a Ana Verde Flora. Então vamos lá, vem! Olá, pessoal! Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora. Para, nesse dia das mães, convidar vocês para presentear a sua mãe com flores. Como esses lindos muquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra Sete Papel da Manhã, Sete Chocolate, Pelúcias e muito mais. É isso mesmo, pessoal. E o preço que você só encontra aqui. O endereço é Avenida Filhodo Aldo Garcia, 2063. E o número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. E o presente ideal para a sua mãe é aqui, na Verde Flora. Agora tá na hora, deve ser agora, deve ser agora. De volta! Estamos de volta! Volto aqui! Tô aqui, vim pegar o secador. Muito bem, valendo o secador com um par de ingressos para o cinema e com um par de ingressos para o Aqualinda. Quero só ver. Eu também quero ver. Tchan, 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 tchan! Grupo AICN apresenta... Promoção Família é tudo! Ô, tem paqueta! Jussara Pardim dos Santos! Final do telefone 1651. Parabéns, Jussara! Esse secador é seu. É seu, junto! O par de ingressos do Aqualinda. É meu! Não, é dela também. Dela também! E o par de... E o par de ingressos do cinema é seu também. Jussara! Jussara, a nossa produção vai entrar em contato contigo. Você tem até as 17 horas para retirar seu prêmio hoje, lá na sede administrativa, na rua Eurídio Chagas Cruz. 807 aqui no Vila Nova. Ou também amanhã até as 11, tá bom? Isso, mas vem hoje. Se eu fosse você, eu vim agora, acho. Porque a dona Mariceta está de olho nesse Aqualinda. É sim, eu, né? Eu, né? Muito bem! Feito o primeiro sorteio. Vamos para o segundo sorteio, que é... Vamos! Uma lata de tinta de 18 litros. Uma lata de tinta de 18 litros. Oferecimento Casa das Cores, Avenida Capitão Unido Monsinho, bem de frente ao quartel. É, é facinho. Uma loja grande, linda, maravilhosa. Valendo! Vamos saber. Quem será o sorteado? Tem as maquetas. Olha aí a Dalila Leal. O final do telefone dela é o 1493. Dalila! Dalila, parabéns! Parabéns! Você acaba de ganhar uma lata de 18 litros da Casa das Cores. A cor, você que escolhe. Passa lá. Dalila, na hora que você retirar, tira uma foto e manda aqui para a gente, para a gente postar aqui para o pessoal ver, tá bom? Manda para a gente. Muito obrigada a todos vocês que participaram dessas promoções, desses sorteios. Um ótimo final de semana. Acabou, né? Casa dos Sonhos. Ah, vamos falar de todos? Ah, tá. Tá aqui todos os nomes. Esse diretor tá muito doido, quer matar o do coração. Olha o tanto de nome. Ó, a lista completa da Casa dos Sonhos, já já em nosso portal RCN67. Você vai lá e confere o nome dos sorteados desta sexta-feira. Beijo para vocês. Bom final de semana, meu amigo. Muito obrigado por mais uma semana. Fechamos. Um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem. Com moderação. Obrigado por mais uma moderação. Afinal de contas, estamos te esperando na segunda-feira. Beijo. Tchau. 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 Agora